A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou, nesta manhã, a anulação do benefício de assistência médica que os parlamentares recebem desde 1992. É a tal da Resolução 090. Agora, o projeto segue para ser aprovado em plenário. E vai, hein? Vamos ver a reportagem. Os trabalhos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina voltaram essa semana, depois da pausa para o começo das campanhas políticas. A Comissão de Constituição e Justiça da Alesc vai discutir algumas matérias que devem ir a plenário nas próximas sessões ordinárias. Entre os projetos analisados, estava o pedido de revogação da Resolução 90 de 1992, que é o benefício médico assistencial que reembolsa todas as despesas médicas dos parlamentares sem limite de valor. Com o pedido da anulação da lei, tudo muda. O deputado que quiser um tratamento particular pague um plano de saúde, como tem tantas pessoas que pagam, ou que o servidor público já tem um plano de saúde, ou vá pelo SUS, né? Que também é um outro caminho, que é um sistema de saúde público do Brasil, que a sociedade se trata, e por que não os deputados também estão neste plano? O projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Por ser um projeto de revogação de lei, ele não precisa passar por outras duas comissões. A ideia agora é que ele seja votado ainda esta semana aqui no plenário. Uma reunião hoje à tarde com o presidente da casa decide se o pedido de anulação da resolução entra na pauta de votação do plenário desta semana. Se não, fica para depois das eleições. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a terceira mais cara do país, ficando atrás apenas de Minas Gerais e Distrito Federal. O privilégio é que a população não aceita mais, né? E não há hora melhor do que essa, prévia de eleições. Eu acho que caiu a ficha na cabeça de muitos, ou quase todos os deputados, que não dá mais para pagar a conta por certos benefícios, ainda mais relacionados à saúde. Sendo que todos têm plano de saúde e toda a cobertura necessária no Brasil, com os melhores hospitais na lista de cada um desses planos de saúde. Detalhe que um deputado, apenas um, gastou e teve reembolso de mais de 3 milhões e meio de reais. Nossa equipe entrou um mês atrás, eu disse 30 dias atrás, com pedido de notas fiscais referentes a reembolsos de saúde. E até agora não tivemos resposta. Estamos respaldados na lei da transparência. Onde está a transparência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina? O próprio site é um pouco confuso em relação a isso. Agora, que os privilégios têm que ser cessados, sim. Coragem absoluta desses três deputados da comissão que entraram e conseguiram aprovar, agora seguem os próximos passos. Senhor presidente da casa, tem que colocar em pauta isso daí para ser votado antes das eleições, que a população não quer pagar essa conta, não. Se eu, por exemplo, fosse deputado e quisesse fazer um implante em Nova York, eu seria reembolsado. Dá para acreditar?